E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim gente, seja bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E para o vídeo de hoje, amor, estou começando toda diferente aqui com o celular na mão pra ficar assim bem juntinho de vocês, sabe? Bem pertinho Porque hoje eu vou fazer tour pelos meus produtos, alguns inscritos falaram comigo que já estão vendo algumas coisas diferentes do último tour que eu fiz por aqui E vocês, vocês são muito observadoras, realmente tem muita coisa diferente do último tour que eu fiz aqui no canal Então cá estou eu pra atualizar vocês, tava aqui pensando fazer uma limpeza nessa minha área que tá cheia de poeira Olha gente, é limpar hoje, amanhã tá cheia de poeira. Imagina, eu tô uma semana sem limpar, então deve tá o ó do brogadão Mas eu vou fazer uma limpeza aqui e vou mostrar meus produtinhos, vou mostrar o que é que tem por aqui, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui, tá bom? Estamos rumo a 50 mil inscritos e vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Já coloquei vocês aqui no tripé, né, porque eu vou tirar todos os produtos agora da prateleira da minha estante escada Inclusive pra quem sempre me pergunta, essa estante escada, gente, você pode encontrar no Mercado Livre É só procurar assim, ó, estante escada, que no estante vai aparecer ela Essa aqui foi o meu boy que fez pra mim, mas foi com as mesmas medidas da que tem lá, tá bom? E antes que vocês me perguntem, que eu sei que vocês sempre me perguntam Eu estou aqui no meu terceiro day after dessa finalização que saiu agora no canal Então, se você quiser saber qual produto usei, como eu foi que finalizei Então vai lá no vídeo e assiste, eu dou muitas dicas, mostro todos os produtinhos, como eu finalizo Passo a passo, estou aqui, ó, terceiro day after Maravigold, tá um pouquinho bagunçado aqui em cima, porque eu fui arrancando a piranha Porque a piranha prendeu aqui, mas está Maravigold ainda, ó, como eu falei pra vocês Minha finalização, se eu quiser eu fico uma semana sem fazer nada no cabelo É bem isso que vai acontecer, porque esses dias está chovendo, então eu disse assim, ó Não vou mexer no cabelo de jeito nenhum Mas vamos lá, já estou aqui com o meu paninho de limpeza E aqui, meu borrifador, gente, que eu peguei esse negócio aqui, ó De um material de limpeza, de um limpa vidro Porque o meu quebrou, por isso que eu estou finalizando o meu cabelo lá na lavanderia Agora que eu estou de volta com o meu borrifador, então vou voltar a fazer borrifando água nele Mas está aqui com álcool, tá? Não está com água não, está com álcool que eu vou fazer a limpeza agora E vou tirar tudo aqui, né? Gosto de tirar tudo pra ir limpando E ao mesmo tempo que eu vou limpando, eu vou mostrando a vocês, tá bom? Prontinho, mores, já passei um paninho nela aqui Esses pontinhos aqui, ó, gente, que vocês estão vendo É uma luzinha, tá? Mas como ele descarregou a bateria e eu não comprei outra Então ela vai ficar apagada Vou começar já a arrumar, vou colocar tudo aqui na parte de cima Isso aqui não é um pote de creme, tá, senhoras? Tem gente que me pergunta ainda se isso aqui é um potão de creme, mas não é não, gente É um... é tipo um... pra guardar algumas coisas Aí eu guardo aqui umas presilhas, é... produto de cabelo Mas foi tipo um brinde, gente, que a Novex me enviou com os produtos dentro Dessa mesma linha aqui, a biomassa de banana e açúcar mascavo Aí como ela não dá aqui embaixo direito, eu vou botar cá em cima Esse aqui é o Novex, o especialista Gosto bastante dele, gente, chega, eu tô piticando pra usar Olha só Tá aqui ainda, eu tô piticando pra usar ele porque eu gostei bastante dele Eles me mandaram também isso daqui A maioria dos produtos que vocês vão ver aqui da Novex foi eles que me mandaram, tá bom? Porque vocês já sabem que todos os lançamentos eles mandam pra eu mostrar aqui pra vocês Se é bom, se não é, fazer aquela resenha de responsa que vocês sabem no Bora Vê Se Presta E a maioria dos produtos que vocês vão ver aqui, vocês já sabem que vocês podem comprar pela internet, né? Através do site Couponomia Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo É o primeiro link, tá bom? Entrando nesse link, você já pode fazer suas compras online com desconto Ganhar cashback, que é dinheiro de volta E além disso, você já ganha os R$100 de bônus Porque assim que você completar R$20, você já pode sacar esse dinheiro E fazer o que quiser com ele Você saca esse dinheiro e vai direitinho pra sua conta, meu amor Então não perde tempo, vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo E comece a partir de hoje a economizar nas suas compras online Vou colocar minha prantinha aqui porque eu me tornei a tiazinha das prantinhas, gente Eu gosto de uma prantinha Aí vou colocar aqui Em seguida, eu vou colocar a mesma organização que tava, tá, gente? Porque daquela organização eu sei o que foi que eu usei, que eu não usei ainda Que eu preciso fazer teste Então vou colocar agora aqui a linha de cupuaçu e açaí Da Superfood de Novex Que eu ainda não experimentei, não fiz resenha pra vocês Porque está chovendo e com o tempo chuvoso Vocês sabem que o resultado altera um pouco, né? Então vou colocar eles aqui Só tô mesmo fazendo a limpeza E fazendo um tour, né? Pra mostrar pra vocês quais os produtos que eu tenho aqui Nessa linha tem máscara, shampoo, condicionador e creme de pentear Eu só sei de uma coisa O cheiro é muito bom Se ele é bom no cabelo Eu não sei ainda, né? Mas breve, breve Eu vou colocar resenha pra vocês, tá bom? Vamos para essa segunda prateleira agora Nessa prateleira aqui, normalmente Eu deixo os óleos E os tônicos Esse óleo aqui, gente Que vocês sempre me perguntam Ele é da Bela Dona É um dos melhores óleos de rícino Que eu já usei Olha só como ele é Ele é bem grossão Bem grossão mesmo Vocês podem encontrar ele Tanto no Mercado Livre Quanto na Shopee, gente É bem baratinho E dura bastante, né? Porque ele é 500ml Então eu uso esse óleo aqui Há mais ou menos uns 2 anos Se vocês quiserem Eu deixo o link do óleo Da descrição do vídeo Pra vocês irem lá, tá bom? Aí eu coloco aqui Tenho também a glicerina Que eu gosto de usar E o Bepantol Tenho esses 2 tônicos aqui Que vocês já viram no vídeo de comprinhas, né? Que é da Salon Line Vou começar a usar eles Vou fazer rotina de crescimento Tem esse óleozinho aqui Que é da Bio Vegetais Eu não sou muito fã deles Só uso mesmo quando eu quero tirar o durinho do creme Mas eu não achei ele tão bonzinho, não Esse potinho aqui É o potinho da tinta de minha mãe Que minha mãe pintou o cabelo uma vez Mas bem antes de dar a transição Aí eu peguei Porque fica mais fácil de dosar Na hora de fazer a umectação Eu pego esse óleo daqui, né? Eu não vou botar Direto da garrafinha na minha cabeça Senão vai cair todo o óleo Então eu pego essa vaselinha aqui, ó Já aproveito e já uso Colocar minha prancinha aqui Minha prancinha artificial Esse negocinho também fica aqui, né? Pra ficar um enfeitezinho massa Que é tu pelos meus produtos Mas já tô mostrando até a escova A minha escova Gente, que escova maravilhosa É sério Não é publi, não é nada É dica mesmo, gente Essa escova aqui, ó É escova de barbeiro Se chama escova com seda de javali, gente É surreal o quanto essa bicha é boa Essa parte daqui é muito dura É pra quem gosta daquela escova de roupa, sabe? E essa aqui é molinha Mas estica como ninguém É muito boa Aqui vocês já conhecem, né? Tô derrubando tudo Aqui também vocês já conhecem E aqui ficam algumas presilinhas também Teve gente que me perguntou Se essa escovinha aqui, ó Que eu cheguei a mostrar Era própria pra baby hair E sim, gente É própria pra baby hair Ela é até da Salon Line Tem esse pintinho E tem a escovinha E tem essa faquinha aqui, ó No fundo Eita Tem essa faquinha aqui no fundo, ó Ela é assim, ó Muito boa também É bem durona Do jeito que eu gosto Vou deixar o borrifador aqui Mas tomara que eu não esqueça E use álcool em vez de água no cabelo, né? É sim Porque a pessoa aqui é meio esquecida Aqui em cima Ainda eu deixo a pomada modeladora Eu uso essa pomada aqui, ó Se eu não me engano, gente Ela é da Muriel Aqui não tem dizendo Ah, tem dizendo sim, ó Que é a da Muriel Gente, é a melhor pomada que eu já usei E olha que eu já usei pomada, viu? E me arrependi É uma das melhores pra baby hair E eu tô deixando aqui em cima também Essa gelatina que eu fiquei de usar pra vocês Que é a gelatina super fixação da Salon Line Mas ainda não usei Descaração minha mesmo Não usei ainda Então eu vou deixar aqui, ó Pra eu lembrar de usar a bichinha Pra fazer batalha de gelatina Porque eu fiz batalha com É... Definição Intensa Foi intensa? Não Eu fiz batalha com essa super definição E com a outra rosa E faltou fazer com essa E com essa aqui, ó Que é a alta definição Então tô pra fazer ainda a batalha pra vocês Ela tá até, ó Já usada Tá vendo? Porque eu tô usando em Sofia Não usei minha ainda Morro de curiosidade Mas eu só vou usar Se for pra usar com vocês Então eu já vou deixar aqui, ó Pra eu lembrar de fazer Desci vocês agora mais um pouquinho Pra mostrar essa outra prateleira aqui Que é a... É a segunda ou é a terceira, gente? Essa de cima aqui conta? Não sei Então será a segunda Será? Não sei Então eu vou colocar aqui agora Os produtos da Salon Line Esse daqui vocês já conhecem, né? Eu falo direto pra vocês Acho que vocês enjoam De ouvir sobre isso aqui Que é o shampoo e condicionador Da linha SOS Hidratação Que eu sou muito, muito apaixonada Porque, inclusive Eles têm um litro Então dura bastante na minha mão O shampoo não resseca o cabelo O condicionador Eu sinto que sela bem as cutículas Então é pra limpeza nutritiva É pra cachos macios, saudáveis e com brilho Então tudo que ele promete Eu acho que ele cumpre Tem um da Salon Line aqui Que eu não sou muito fã É esses daqui, ó O Hidra Não gostei muito Achei que ressecou um pouquinho O condicionador Eu acho que não cumpriu bem É... O selar as cutículas Então não gostei muito dele, não Aqui está o creme de tratamento Da mesma linha Do SOS Hidratação Ultracase Que eu gosto bastante também Vocês já sabem Minhas gelatinas Que vocês cansam de ouvir falar, né Óbvio Gosto bastante Ó, tanto que Ó, meu amor Dei éfter com ela É tiro certeiro Agora vamos falar de potões Da Salon Line Porque eu tenho uns três aqui Tenho esse Que é brilho umidificado Tenho esse Que é o definição máxima Vocês sabem que eu amo também E tenho esse aqui Que é o definição intensa Que eu fiz até resenha Pra vocês Mas só que o vídeo Não saiu muito bom Então vou fazer de novo Vou providenciar Fazer outro vídeo Pra ficar melhorzinho Então tá faltando Só resenha desse Desse daqui E do definição máxima Já tem Ainda falando de Salon Line Também tem esse shampoo boba aqui Que eu comprei Na promoção Inclusive tava de quatro reais Aí eu aproveitei logo Peguei também Vou dividir esse negócio aqui Porque Salon Line dominou Vou passar pra baixo Eu sempre gosto de dividir aqui Salon Line e Novex Não sei porquê, né? Mas tudo bem Vamos falar de Novex agora Que eu comprei Outro Cacho de cinema, gente Vocês acreditam Que eu disse que não ia comprar E comprei? Pois é Porque eu vi De 17 reais Normalmente aqui Por onde eu moro Eu só encontro ele De 25, 26, 27 Aí no dia Eu comprei de 17 Eu falei É o quê? É o quê? É o quê, senhora? Aí eu aproveitei E peguei Percebi que ele Não está Igual ao outro lá Tá com a mesma textura Do Que eu normalmente usava, né? E o cheiro Também que eu disse pra vocês Que Eu senti que tava Um pouco diferente, né? Esse daqui Que eu tinha comprado Tanto que eu nem Tô usando ele direito, né? Demorou uma década Pra usar ele Aí eu fui Quando eu peguei Esse daqui Eu logo abri, né? Pra ver A textura Como é que ele tava E está Normal Esse daqui Não tava não Eu tenho também Da mesma linha A máscara de tratamento Que sinceramente Foi uma das melhores Também que eu já usei Só não gosto dela Porque ela é o quê? Bem molinha Mas Eu já vi de vocês Que depende da região, né? Porque vocês já falaram Pra mim que Algumas pessoas já falaram Pra mim Ah não, a minha é durinha Então eu acho que é por causa Do calor aqui da Bahia Que ela deve ficar assim Mais molinha Inclusive Shampoo e condicionador De caixa de cinema Não dura comigo Porque eu também gosto Muito de usar Aí eu só tenho agora Só a máscara E o creme Aqui é da linha Superfood Esse daqui é de banana E açúcar mais calmo Só tenho um pouquinho Só do creme Que eu tô rateando Pra usar E o condicionador O shampoo Eu gostei tanto Que acabei logo ele primeiro E a máscara também É muito, muito boa Então já acabei também Essa aqui É da linha Cicatrização dos fios Que também é muito boa Só tá só o pote aqui, ó Não tem mais nada Porque vocês pediram pra mim Vídeo de acabados Então tá aqui Acabado Só esperando o resto acabar Pra poder fazer Vídeo de acabados Pra vocês Aqui é o creme também Já não tem mais nada A única coisa que tem É um pouquinho da máscara Tenho essa máscara aqui Da linha Superfood Que é de maracujá Essa daqui eu comprei Porque eles só me mandaram A de banana Me mandaram a de cacau Me mandaram também A de pitaia E eu fiquei de experimentar A de maracujá, né? Porque eu queria saber como era Então eu comprei Tanto que eu comprei grande Normalmente quando eles mandam Máscara pra mim Eles mandam nesse pote pequenininho, ó Bem pequenininho, tá vendo? Aí eu comprei a grande Porém eu não gostei muito Não achei irrazoável Não se tornou a máscara preferida da vida Mas eu já usei ela pra finalizar Pra finalizar fazendo misturinha Eu gostei Mas assim, pra máscara A função máscara Só se for fazer aquelas misturinhas Que eu faço, né? Com o Bepantol Com a grecerina Com óleo Mas ela pura Eu acho que não foi tão legal assim, não Vou baixar vocês um pouquinho Pra desorganizar essa parte de baixo Senhoras Aqui, como vocês já viram Já tem Salon Line, né? Que Salon Line domina Domina a área E agora Vou mostrar pra vocês Algumas outras marcas Que eu tenho também Essa aqui É a Efeito Nuclear De Lanox Gente, eu Tô mais dando preferência Pra usar Salon Line Novex A verdade é essa Salon Line Novex Escala também Eu parei um pouco Vocês viram, né? Que eu parei de fazer resenha de escala aqui Mas é porque, gente Eu tava percebendo Que meu cabelo Estava ficando Extremamente áspero Com escala Agora que meu cabelo Tá voltando ao normal Ficando macio e tal Mas quando eu tava usando Muita escala Meu cabelo tava ficando áspero Eu não tava entendendo O porquê disso Eu também não entendi Qual foi o produto específico Que... Da escala Que tava deixando Meu cabelo áspero Então eu resolvi Dar uma pausa Em resenhas Em testando escala Aqui no canal Tanto que vocês ainda Me pedem Vídeo Testando esse aqui, ó Que eu comprei, ó De manga Mas só, gente Que ele está aqui, ó Cheinho, ó Não usei ainda Pera essa questão, né? Eu quero deixar Meu cabelo totalmente Recuperado Que eu não sei o que foi Qual foi de escala Que deixou meu cabelo Áspero Pra poder usar E eu ver se realmente Foi isso que aconteceu Mas Eu dei uma pausa Nas resenhas Com escala Por conta disso Essa mesma linha De efeito nuclear De nonox Eu tenho Esse finalizador E o condicionador O shampoo Eu gostei bastante Eu usei E a máscara Também É perfeita demais Então eu usei Só tenho o condicionador Na terceira Na terceira vez Que eu comprei Tá a mesma coisa A mesma coisa, gente Então Quando o produto Ou o meu cabelo Enjuou e eu não sei Ou o produto Não está a mesma coisa Então eu Deixei um pouco De escanteio Provavelmente Vai entrar na lista De desapegos Também Aqui eu também Coloco Nessa Mesma direção Aqui Os meus Shampoos Bomba Que eu já ensinei Pra vocês Receitinha Vocês conseguem Viver assim Sentei, gente Sentei Porque Eu não aguento Ficar agachada Não Falando Em lanox Ainda Esse creme Aqui É da Bio Vegetais O Glamour Vivo Crespa É da mesma linha Tá bom, gente Lanox Bio Vegetais É tudo a mesma coisa Eu gosto Bastante dele Tem um pouquinho Aqui ainda Que eu tô Eu tô rateando Pra usar Mas Já tem até Um tempinho Que eu não uso, gente Tá aqui Mais ou menos Não sei porquê Eu acho que Porque eu encontrei Esses produtos Um pouco melhores Não que ele seja ruim Ele é muito bom Mas a gente Acaba Encontrando Um preferido Então a gente Para de usar Mas Gosto muito Não me desapego Não Esse aqui Eu vou guardar Porque eu vou usar ainda Aqui também É de Bio Vegetais Esse daqui É o Fluidei Misturinha Eu gosto disso aqui Porque tem vezes Que eu pego E molho meu cabelo Na hora de finalizar Eles fizeram um negócio Bem mara Bem interessante Inclusive as marcas Deveriam Investir nisso aqui Eles pegaram Fizeram uma misturinha Líquida E colocaram aqui Para tipo Você molhar O seu cabelo Na hora de finalizar Ou fazer Revitalização Então achei bem interessante Aqui é de spray Tá vendo? Então achei bem interessante Da marca Aqui está O Aqui está o creme Da polêmica Gente Porque Vocês disseram Para mim Que eu usei Do jeito errado Teve gente Que falou Que não gostou Teve gente Que falou Que gostou A gente tem que entender Gente Que nem todos os produtos Eles vão dar certo Em todo mundo Então no meu cabelo Eu não gostei No meu cabelo Não deu certo Ele pode ser bom Pode ser bom Para outros cabelos Mas para mim Ele não foi Não gostei De jeito nenhum Inclusive Tentei já finalizar Sem gravar nada Para vocês Eu já tentei finalizar Com ele Não gostei Do mesmo jeito Molhado Para caramba Finalizei Não gostei Mais seco Não gostei Então foi um produto Que eu realmente Não gostei Tanto que ele está cheinho Se vocês verem aqui Está cheio Inclusive Eu não sei O que fazer com ele Não sei se eu faço Mistura Porque o bicho Foi caro Caro para caramba Ainda foi comprar o que? De um quilo Em vez de comprar Um quilo não 800 gramas Em vez de comprar O menor Que tem a versão Menor Que é igual A esse pote aqui Não Eu fui comprar Lá o de 800 gramas O grandão Mas fazer o que? A gente A gente usa Eu vou encontrar Um jeito de usar ele Nessa mesma linha De Soul Power Eu tenho esse daqui Que é o Curly Style Cram Que é o modelador De cachos Creme de pentear Ainda não usei ele Está cheinho Aqui ainda Fiquei de usar ele Para vocês Mas com certeza Eu vou trazer Testando o Soul Power Porque quando eu testei Soul Power Amores Meu cabelo Estava bem 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 curtinho Então Vocês pediram Para ver como é que fica Soul Power No meu cabelo Então eu vou trazer Para vocês ainda Não se avestem não Aguarde Aguarde É o que eu trago Que eu trago Para vocês Dessa linha Aqui gente De babosa Da Soul Power Aqui tem um condicionador Ainda E tenho a máscara Gente Que máscara Maravilhosa Vocês verem né O produto O creme de pentear Lá não deu certo Comigo Mas eu não vou Condenar toda a linha Porque a máscara Meus amores Que máscara Perfeita Gostei muito O shampoo Achei bem comum Mas A máscara Gente É muito perfeita Se vocês quiserem Investir Inclusive Podem vestir Com gosto Porque dá muito resultado Gostei da máscara Só não do creme de pentear E o shampoo Gente Que o shampoo Achei Normal Normalzinho Aqui está O único produto Da vida De babosa Que deu certo No meu cabelo Cacho perfeito De gota dourada Gente Que produto Maravilhoso Inclusive Tem resenha Aqui no canal Dele pra vocês E Sinceramente Gente Estou rateando Também Pra não usar Ele está lá Embaixo E eu estou Esperando Uma ocasião Legal Pra usar ele Ele tem um cheiro Muito maravilhoso Textura Tudo Tudo nele É maravilhoso O Day After Foi maravilhoso Então gostei bastante Único produto De babosa Que eu gostei Da vida Porque vocês já sabem Eu já contei pra vocês Que meu cabelo Ele não se dá muito Com babosa Então Eu Fico muito receiosa De comprar produtos Que contenham Babosa Na composição Mas Esse daqui Se você tem um cabelo Assim tipo o meu Que não gosta de babosa Pode investir Meu amor É perfeito Esse creme Agora eu vou mostrar Essa patineira De baixo Aqui pra vocês Será que vocês Abaixam mais um pouco Abaixa Prontinho Essa parte de cima Aqui já tá organizada Vocês já viram O que é que eu tenho aqui Isso aqui gente Eu boto meu bonézinho Bonézinho de cacheada Vocês já viram isso Eu fiz Mostrei lá no Instagram Então tá aqui De vez em quando Eu uso ele E agora Eu vou mostrar pra vocês Escala Nessa parte de baixo Eu deixo escala Tenho esse de manga Que eu já falei pra vocês Que eu ainda tô pra usar Não usei ainda Tenho esse aqui Que é o mais crespos Tenho esse potinho aqui Que eu faço Misturinhas pra pré-pull Tenho esse aqui Que é o escala Já borandi Que inclusive Já acabou Já tá no finalzinho Ó Só tem um pouquinho lá Que eu gostei muito De usar ele Pra poder fazer É Pré-pull também Ele puro No pré-pull Achei maravilhoso Tenho esse aqui Que vocês já conhecem Que é o escala O dona escala Que vocês sabem Que eu amo muito Eu não deixo nem faltar Gente Só tem um Eu já percebi lá No mercado Que já tem Então eu já vou lá buscar Escala aqui onde eu moro Ainda tá de 6,50 Tem alguns lugares Que eu encontro De 7 reais Então eu vou aproveitar Se tiver uns 4 dele Lá no mercado Eu vou pegar os 4 pra mim Porque eu gosto muito É o único escala Gente Que é assim Durão Tá vendo Escala Já tinha vindo aqui na frente Já tinha derramado tudo Ele é o único Durão Gente E eu gosto dele Por causa do cheiro E porque Ele deixa meu cabelo Muito bonito Não resseca meu cabelo Pra prepu Pra coaxe Pra tudo Eu uso ele Então eu gosto bastante Tem esse daqui Da Canexon Que eu ainda não usei Pra vocês Mas pela aquela questão Gente Que eu fiquei com medo De Canexon Deixar meu cabelo áspero Então tô esperando Meu cabelo Melhorar 100% Ele já tá já Ficando macio Já tá ficando normal Mas eu tô Esperando mais um pouquinho Sabe Porque eu tô com medo De usar E meu cabelo Ficar áspero Porque eu não gosto De estragar meu cabelo Não quero estragar meu cabelo Então tô deixando aqui Pra fazer teste Pra vocês E por último Já acabou Gente Já acabou E por último Tem esse daqui Que é o da Lola Que é meu cacho Minha vida Vocês sabem Que eu não fui muito Fã dele Porque o cheiro dele É ruim A verdade é O cheiro dele É ruim pra caramba Mas Eu senti Que ele tratou Bastante meu cabelo Tanto que ele também Tá aqui Nessa finalização Vai lá no vídeo De finalização Ver Tá a mulher Como foi que eu finalizei O cabelo Mas eu encontrei Uma forma De finalizar ele Fazendo misturinha Então pra isso aí Eu senti que ele é bom Mas Tem resenha dele Aqui no canal Se vocês quiserem Saber com detalhes Vocês vão lá Procura lá Bora ver se presta Lola Cosmetics Aí vocês vão achar Mas É isso Gente Já terminei Vou deixar ele aqui embaixo Prontinho Já organizei Já limpei tudo Foi bem rapidinho Tá vendo Nem tenho tanto produto Gente De longe Ela fica assim Ó gente A minha Estante Escada Pronto Já tá toda organizada Toda limpinha Mostrei pra vocês A atualização Do tour Eu espero muito Que vocês tenham gostado Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado De passar esse tempinho Aqui comigo Um super beijo Obrigada pela moral De vocês sempre assistirem Deixarem o like Compartilharem o vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Amores Fui Tchau 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 Tchau